Você quer uma comunicação sem falhas ou interferências? A rádio comunicação é um excelente recurso que garante a interação e o diálogo necessário para que os processos de trabalho funcionem da maneira adequada. Quer saber mais? Então acesse bitbaru.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 43 3771 9617 Venda, locação e manutenção para equipamentos de radiocomunicação Não perca tempo, entre em contato agora! Bitbaru.com, telecomunicações e novas tecnologias